Já de volta com o seu estilo de vida e no programa de hoje nós estamos numa conversa que muito bacana com a doutora Márcia Leão, ela que está falando a respeito da cirurgia plástica, a otoplastia que pode ser feita na orelha, em quem tem orelha já em abano, mas também pode ser feita em outros casos também, não é isso doutora Márcia? Sim, a gente tem uma procura muito grande, principalmente de mulheres, que elas usam o brinco muito pesado então você tem um alargamento do furo na orelha ou até a orelha rasga, então esse também é um tipo de plástica e os idosos que eles têm um aumento do lóbulo da orelha, que é essa parte de baixo, a gente também faz uma ressecção e faz uma diminuição desse lóbulo isso também é conhecido como otoplastia Ok, então a otoplastia pode estar corrigindo tanto as orelhas em abano como algumas deformidades que podem estar acontecendo com o decorrer do tempo como a doutora falou na questão do brinco E você aí de casa, vamos interagir com a nossa produção através de SMS ou WhatsApp para 92 Código de Manaus, 811-4512 E voltando a falar na questão da correção de quem tem a orelha em abano, doutora, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de fazer o curativo da orelha? Então, o primeiro curativo geralmente é realizado pelo médico, mas ela pode realizar em casa também os curativos seguintes é importante manter a higiene, a limpeza com cotonete, sem forçar a cirurgia, sem forçar os pontinhos delicadamente você pode ir tirando aquela crosta de sangue que fica é sempre importante manter a higiene e sempre o paciente não retirar a faixa ele tira a faixa para fazer a higiene, a higienização e ele tem que voltar a usar essa faixa que vai ser de um período de duas semanas até seis semanas de dia e à noite, às vezes, ele tem que ficar com um período maior dormindo com essa faixa porque às vezes dormindo, como essa orelha está um pouco anestesiada devido à compressão nervosa então esse paciente pode deitar em cima da orelha, pode abrir algum ponto, ele pode vir até ter uma necrose porque ele não está sentindo essa orelha como ele sentia então ele tem que usar a faixinha e evitar dormir em cima dessa orelha por pelo menos um mês e porque também fica bem difícil, porque algumas pessoas têm o costume de dormir de lado então geralmente durante a noite a pessoa acaba virando e dormindo por cima da orelha então tem que ter esse cuidado tem que ter esse cuidado, é bem difícil, né? porque você está dormindo e não consegue controlar, mas é importante Entendi, e como é que fica a questão também da alimentação dessas pessoas? porque a otoplastia também é uma cirurgia então existe algum tipo de restrição quanto a algum alimento? Não, a gente sempre indica que o paciente se alimente bem, com bastante proteínas e vitaminas e no segundo dia a gente já peça que ele possa comer alguma coisa que não seja tão dura evitar coisas quentes que aumentaria o sangramento ou algumas coisas duras que ele forçaria a mandíbula e com isso ocorreria algum sangramento da orelha então só essas restrições, mas o paciente pode comer de tudo Entendi, e existe algum tipo de recomendação na questão da otoplastia estética? Algum tipo de recomendação? Bom, a primeira recomendação é que o paciente sempre procure um cirurgião plástico ele pode ter esse acesso fácil através do nosso site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se ele tiver inscrito lá, o nome vai aparecer com muita facilidade e sempre acompanhar o médico ele precisa ir lá fazer uma consulta, voltar no primeiro retorno, no segundo e no terceiro então assim, o paciente não pode desaparecer do consultório tem que estar sempre voltando para que a gente possa acompanhá-lo E doutora, algumas pessoas têm aquela queloide essas pessoas podem estar fazendo essa cirurgia ou não? Podem, o queloide é uma cicatriz exacerbada, né? Então a gente pode estar usando corticoide, aplicando logo após a cirurgia usando faixa de silicone então assim, é um paciente que vai ter um risco maior de ter o queloide mas existem formas de tentar inibi-lo claro que não é 100%, mas também não vai proibir a cirurgia só porque o paciente tem queloide Entendi E a otoplastia também pode ser feita não só com quem tem a orelha em abano ou quem usou o brinco e rasgou mas também, por exemplo, quem teve um pedaço da orelha retirada, mordida também pode estar fazendo a otoplastia? Sim, então a cirurgia plástica de orelha, a otoplastia vai para a genesia de orelha tem pessoas que nascem sem orelha tem pessoas que perdem algum pedaço de orelha em mordida que é o mais comum, ou algum acidente então a gente vai ter que reconstruir essa orelha é um procedimento bem delicado, bem difícil você usa cartilagem até da costela para fazer então a otoplastia, ela abrange bem mais do que só a orelha em abano Ok, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Estilo de Vida e fique à vontade para fazer suas considerações finais Bom gente, obrigada pelo convite de estar aqui lembrem-se que cirurgia plástica é sempre com o cirurgião plástico evitem problemas futuros e a cirurgia plástica, ela não só, ela abrange só a parte estética mas também a parte reconstrutora e a cirurgia plástica de orelha é um caso em que a pessoa não quer ficar mais bonita ela só quer se socializar e se juntar à sociedade sem ser diferente Ok, doutora, um excelente dia para você e boa sorte aí na sua caminhada na cirurgia plástica e você também que está grávida aqui no Estilo de Vida boa sorte Obrigada, obrigada mesmo Então você acompanhou a nossa entrevista onde nós falamos a respeito da otoplastia essa cirurgia plástica que pode ser realizada na orelha de quem tem orelhinha bando e quem também sofreu alguma alteração com o decorrer do tempo e lembrando que você pode interagir com a nossa produção através do nosso Facebook facebook.com.br estilo vida e também SMS e WhatsApp para 92 Código de Manaus 81 11 45 12 no próximo bloco nós vamos conferir uma matéria em que vai estar te dando as dicas de como você pode manter seus pés e suas mãos bem hidratadas você não pode perder, nós voltamos já Música Música Música